Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual, mais um programa Sarau da Brasil Atual. Hoje com convidados Alegre Correia, Lili Araújo, Renato Brás e o Cristóvão Bastos, que está voltando aqui mais uma vez. Muito prazer em estar com vocês aqui. Dar um salve aí para o nosso amigo ouvinte e espectador da Rádio Brasil Atual aí no nosso programa Sarau da Brasil Atual. Começa aí, Cristóvão, dando um oi. Você que já esteve com a gente outro dia. É. Bom, oi, pessoal. Estamos aqui de novo. Estou com muita alegria que estou encontrando o Alegre, estou encontrando a Lili e o Renato. E revendo o Sérgio aí, quer dizer, que beleza isso, né? Vamos fazer um encontro aqui bem interessante. Vou passar uma palavra para a Lili Araújo aí. Você está de hoje mesmo, Lili? Tudo bom. Oi? Está falando de hoje? Tudo bem. Eu estou falando do Rio de Janeiro, do Leme, mais especificamente. Quase Copacabana, o epicentro da loucura. E o Alegre Corrêa está de hoje. Estou falando do Rio. Então, olá, queridos amigos, amantes da música brasileira. Aqui estou de Florianópolis, Santa Catarina, no Campeche, sul da ilha. Mandando um oi de manezinho aí para vocês. Prazer imenso. E você, Renato, está daqui de São Paulo mesmo? Eu estou em São Paulo, estou aqui no bairro de Pinheiros. Pensei que o Alegre estivesse lá na terra do Mozart. Eu lembro que ele ficou muito tempo fora do Brasil. E nós nos encontramos, não sei se a Alegre se lembra, mas tem mais de 20 anos isso. Muito amigo do Capucho, que é um irmãozão meu. E a gente já se encontrou, já tocou aqui na Vila Madalena, já se esbarrou. Muito legal. Muito bom te ver, Alegre. Muito bom te ver, Renato. Adoro o seu trabalho. É um prazer imenso estar aqui com você. Como começamos aí? Quem quer começar o programa tocando? Renato, Cristóvão, Vili. É o quê? É para o cara levantar a mão, se acusar? Como é que é? O voluntário? Não sei, né? É votação, é votação. É votação, não é isso? Quem quiser ir, quem se sentir mais à vontade aí. Olha, eu acho que o Alegre devia começar, porque ele nunca veio. Eu acho que o Alegre devia começar, porque ele começa bem. A Lili já votou para você, Alegre. Eu votei no Alegre. Eu posso pegar o violão lá, mas alguém começa aí, depois eu vou lá. Tá bom. Toca o violão, Felipe. Eu posso começar, se vocês quiserem. Eu posso, porque... Opa! Você é veterano? Olha, eu vou começar com o maestro, mestre. Porque é a vantagem. Depois ninguém toca. É a vantagem que eu me livre. Quer dizer, eu gravei um disco no ano passado, que o nome é Espelho, com composições minhas e de um grande amigo chamado Mauri Buxala. Esse disco foi feito pelo Sesc. E o Renato cantou duas canções minhas e duas canções do Mauri Buxala. A coisa foi mais ou menos dividida assim. A Leila Pinheiro cantou duas canções minhas e duas do Mauri. E a Áurea Regina, a Áurea Martins, cantou duas canções minhas e a Mariana Baltar, mais duas do... Encerrou assim. Então, são 12 canções. E foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Nem sempre você pode gravar suas inéditas sem preocupação com todas as coisas. A gente pode gravar, pode fazer arranjo, pode trazer os músicos que a gente curte para o estúdio. Foi muito legal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tocar uma das músicas que se chama Poranduba e que é uma parceria minha com o Roque Ferreira. Como no som cantor, eu vou tocar, certo? Eu vou tocar uma das músicas que se chama Poranduba e que é uma das músicas que se chama Poranduba e que é uma das músicas que se chama Poranduba. Amém. 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 O som está bom? Um pouquinho baixo para mim. Um pouquinho baixo, né? Eu achei que podia estar assim. Então se tiver bicho... Eu ouvi bem. Eu ouvi bem aqui. Eu ouvi bem. Então é o meu fone, porque eu estou com um fone meio ruim. Está muito legal. Poxa, que tema lindo. Linda a música. Linda. O bom gosto da escolha, da melodia, a calma. Brasileiríssima. Muito bonito. E essa música tem a letra do rock, né? Rock Ferreira. É. Incrível. Quem gravou essa, Cristóvão? Quem cantou? Leila Pinheiro. Foi a Leila? Leila, é. Teve aqui com a gente outro dia também, no nosso programa, Leila. Ah, rapaz. Maravilhoso. Maravilhoso. Legal. Vou passar então a bola aí para o Renato Braza aí. Vamos passar a bola aí para o Renato Braza aí. De quem é a vez agora, hein? Renato? Quem está perto aqui na minha tela é o Renato. Vambora. Eu, como não sei tocar, eu vou fazer a mesma coisa que o Cristóvão, né? Quer dizer, eu toco violão, mas essa aqui eu ainda não me arrisquei a tirar essa harmonia. E poderia até tentar, mas fico com um pouco de vergonha de cantar aqui na frente do compositor de tocar o meu violãozinho. Mas eu vou fazer uma capela de um amigo muito querido. Na verdade, dois amigos queridos, né? O Roberto Didio, que é um compositor aqui de São Paulo, que mora no Rio já há bastante tempo. E esse meu outro, chama-se Acalanto para os avós. Cristóvão fez com o Aldir o Acalanto para os netos. E eles fizeram essa música como se fosse uma continuidade, uma resposta para essa música. Esse é o Dorizinho que tá gritando na sala, que é o meu filho carioca, o conterrâneo de vocês. É mais ou menos assim. Quem me chamava pra brincar no chão E viajava pela imensidão Num cavalo alado de madeira Me rodeava querendo atenção Pousava o rosto no meu coração Era noite azul Com giz de cera Quem escalava o time de botão Também ganhava o céu no seu balão Também ganhava o céu no seu balão E eu nem levantava da cadeira Então corria em minha direção Pegando a velha alma pela mão Pra subir na jabuticabeira Pra subir na jabuticabeira Do meu pijama não largava não Adormecia 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 Noutra contação Fábulas No fundo Verdadeiras O sol Eu passava o braço no portão Sanhaço Vindo pela contramão Minha rua Amanheceu Na feira A luz A luz sumindo Eu me sentindo mal Sabendo que não estaremos sós O grande amor partiu Igual cristal Consigo ouvir a voz dos meus avós Cruzando o mesmo rio Sem me avisar Uau 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 Nossa que Ela é toda tortinha assim Às vezes o piano é bom pra te guiar Nas mudanças São sutis As curvas desse rio Cantando sem piano é trapézio sem rede É É É o salto mortal O salto mortal sem rede É A melodia boa essa Bonito Poxa E aí Coisa linda Coisa linda Poxa Poxa Quem que vai ser ele Ele O Alegre ele tá inventando que ele tá sem violão Não A Maria já trouxe o violão e deixou aqui já Olha O Alegre Ah trouxe o violão Que isso que é uma mulher Porque isso é uma pessoa casa com uma produtora né Minha comadre Né O Alegre E você tem tocado mais violão ou mais guitarra? Olha Na verdade eu tenho tocado mais violão É Em casa assim Né Pra compor né Eu tenho feito mais Composto assim muito Tenho trabalhado bastante nessa Aham De composição agora ultimamente Que legal Alegre Louco pra ouvir as suas coisas cara Poxa É uma admiração profunda pra você cara Muito obrigado cara Da mesma forma Assim tem uma onda Uma Eu tenho uma inspiração muito grande agora No momento acontecendo Que tá me colocou dentro da Da linha de composição assim Tô aprendendo muito Isso tá sendo uma escola pra mim isso Essa história toda Tá falando da pandemia? Ficar em casa? É Na verdade É Trata-se de uma Uma tese assim Que Que eu venho há muito tempo Estudando E analisando Eu Me dei conta de algumas coisas Dentro da música brasileira Do movimento Dos movimentos harmônicos Assim De De vários temas Que vem através de décadas Assim O que eu acredito é que Os compositores Vão Compondo Influenciados Uns pelos outros E também Por vários motivos Por motivos Artísticos Por motivos Comerciais Por motivos Que A música De sucesso Vai levando Até eles Através De décadas Assim E aquilo vai ficando Tipo uma composição coletiva Dentro dessa Um movimento Maior do que o próprio Compositor em si Uma composição Feita por muitos Compositores Através de décadas E Que se torna Uma Uma sequência Harmônica Tipo Uma sensação Harmônica Daquele povo Daquela região Como o blues Por exemplo Como o Rhythm and Change Como o Rocadeli E outros Movimentos Assim de música É simplesmente E aí Consegui Encontrar Um parceiro Dedicado Também A estudar isso Que é o meu parceiro Gabriel Grossi E a gente Encontrou Assim Vários Compositores Brasileiros Que Tem Essa forma Digamos Brasileira Dentro da sua composição A gente criou Então uma forma Com essas Com essa Sensação Que a parte A É Tirada Do samba Assim É iluminada Digamos assim Do samba Que tem muitos Muitos sambas Assim Com essa estrutura Harmônica E a parte B Mais da MPB Também Com muitas Muitas canções Feitas com essa estrutura harmônica E se criou Uma forma Que a gente denominou Brasileto Que é um nome Engraçado Que é um nome Que era chamado Como era chamado Pau Brasil Na linguagem popular E que tem uma Nomenclatura E um som Muito musical Assim né Por causa que as Nomenclaturas da música São todas italianas Então o Brasileto Fica uma coisa Bem musical E dentro dessa Estrutura Harmônica Tem muitos Compositores E a gente Está compondo E eu estou estudando Muito composição Com essa Sonoridade Brasileira Só na estrutura Harmônica Uma coisa muito interessante Assim que É bom estar conversando Com vocês a respeito Disso Porque Vocês são São Mestres Da música Brasileira E sabem Que existe Essa coisa O próprio Baden O Baden Compôs Um Brasileiro autêntico Assim É uma música E está toda ela É o Brasileiro Porque aquela Eu não sei como é Que é o título Não é Essa harmonia É uma harmonia Exata De parte A E parte B Dessa estrutura Que eu estou falando E muitas outras Então a gente Eu estou fazendo Muitos temas Em cima disso Muitas pessoas Estão se agregando A essa A esse movimento Digamos De criação Na música brasileira Que a gente está querendo Colocar assim É um momento Muito legal Para a gente Então Mostra para a gente Uma Brasileira Vou mostrar para vocês Então Vamos ver se está certo Tranquilo Vou pegar um texto Aqui da música Porque Esse É um texto de Márcio Tubino Grande Só um pouquinho Está indo o som legal aí? Está indo para ouvir bem E essa harmonia aqui? Parte A, né? Aí vai para o B, né? Dois beijos e já Brasileira A, né? A, né? Brasileira A, né? Queimando Amanhã Antes Da explodão Já vi A Que toma conta do ser Misturando o prazer E sofrer da paixão Começou num gemido bom Vindo e invadindo o coração Um grito que voou E acordou uma nação E todos os onços de emoção Contaram por as incontrenças Virou o som, desculpa Esqueci a letra Gente de tino e sabor Se criou por ali De sol forte e calor Cheiros de imaginação Troncos a dar com par Pra fazer violão Requinte para a percussão Doce malícia pra compor Pra completar Tinha um joão Mestre das cordas e cantor O dialeto era bom E aquele som predileto Brasileiro Brasileiro se chamou Arraso e cantor Muito bom, hein? Uhul! Legal! Que arraso! Essa eu nem conhecia! Essa é nova mesmo! É uma sequência que já toca sem precisar ler a harmonia, né? Já conhece, né? Que legal. O Márcio é maravilhoso. Já fez a letra. Já fez a letra do projeto. Ontem eu recebi o brasileiro do Sandro Reich uma coisa incrível. É um grande compositor, né? E o legal dessa forma é que ela deixa livre pra você compor e ela instiga a composição. É pra isso. É pra que possam ser feitos temas em cima dessa estrutura brasileira. Que legal. Bem bacana. Aí, amigo, você tá aprendendo aí um pouquinho sobre composição e harmonia, né? pensa que o sarol da Brasília Tor é pouca coisa? Não, tá cheio aqui, ó. Os grandes compositores aqui, o Cristóvão e o Alegre Correia. agora é sua vez, ele ficou a Leide pro final. Nessa sequência. Agora, o Alegre tocou essa música. Eu tinha pensado em cantar uma música dele com o Márcio Tubino, até meio nessa onda de ser um choro, né? o Gávea. O Gávea, é bem engraçado a letra, assim. Mas eu vou cantar uma música só do Alegre. Que chama A Voz do Brasil. Eu vou soltar uma base, não sei se vai ficar bom aqui. Um beijo, volume. Porque essa música é só do Alegre. E aí, eu lembro que eu gravei agora no meu último disco. Eu sempre ouvi o Alegre tocando assim. Ah, que bobeira em casa. Eu falo, essa música é muito linda. Aí, eu gravei num disco, sei lá, que disco. Ah, aí eu, poxa, me ensina. Nunca me ensinou a harmonia. Aí, eu falei, ah, eu vou gravar essa música, Alegre. Aí, a gente gravou. Ano passado, foi, Alegre? Gravamos ali em Floripa, num estúdio lá. Convidamos o Salomão Soares, pianista maravilhoso também. Um grande nome aí que vem aí chegando essa geração. E gravamos. Vou soltar a base aqui e vamos ver no que dá. Espera aí. Espera aí. Dá um minutinho. Ligou a caixa. Oh, beleza. Vamos lá. Agora vai. Oh, Brasil cantar pra mim Oh, Brasil falando de composições chamada A Voz do Brasil que a gente gravou no meu último disco chamada Ajai. Só tem músicas minhas e músicas em parceria com Alegre e músicas da Alegre. É um samba exaltação já que ele tava falando tanto de brasileiro, de formato, de composição. Então, é um samba bem... Apesar de ter uma roupagem jaziska, é um samba tradicional. É um samba emocional, né? Brasil cantar Brasil que é meu sempre descobrindo a beleza do teu seio Liberdade Tua cor, tuas matas, teus mares, o teu seio se deixou transcendre O samba começou O batuque no meu coração é samba Ai, as tuas galízes negras do seu luxo Me carregam envolvida no seu manto Com o seu canto sonha Brasil Brasil E tua voz E tua voz O que Deus sabe Tá fora a beleza Do teu canto Teus encantos Vão de vida a mistura dos pobres Teus talento natural Teus Deus 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 O batuque do meu coração É samba As tuas galízes negras Do seu luxo Me carregam Envolvida No seu canto Com o seu canto Sonha Do O Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente estava falando sobre a música brasileira e teve um compositor que falou que a música brasileira é pujante. Eu acredito nisso. Esse programa também está pujante. A gente vai conseguir viver com essas bruxas da tecnologia. Sim. É bom e é ruim, né? Não funciona os encontros, mas às vezes atrapalha. Mas lindo, Vili. Muito bonito aí. Canção bonita do Alegre também. A música antiga, ele sempre toca, não dá muita bola pra ela. Eu sempre ando com barato. Porque tem essa coisa de sanção e exaltação, né? É muito bonito, né? E estava falando dessa coisa do formato de compor. Então, apesar dessa música não ser o formato que o brasileiro se propõe a fazer e tudo, mas é... Essa é a verdade. Dependente, agora que eu estava ouvindo, é exatamente, principalmente a Pati. O Salomão deu uma incrementada ali nas harmonias. Mas é muito legal. Essa música é muito linda. Eu gosto muito dessa música. O Alegre é o meu grande mentor, né? Musical. Eu falo isso sempre. A minha faculdade de música foi ele. Eu fui pra Viena com 22 anos. Fui parar em Viena, assim, caí de paraquedas, ó. Fala uma palavra de alemão só em Tchuligon. É tipo, desculpa, a gente fala pra tudo. Encostoso, é desculpa, oi, é desculpa. A pessoa vive se desculpando, é uma tanta culpa, né? E conheci o Alegre lá. Por acaso, assim, né? A gente se conheceu e a gente era vizinho. Vizinho de bairro, quase mesma rua, né, Alegre? Quase é mesmo. E daí eu tinha acabado de passar pro Unirio aqui, no Rio de Janeiro, pra fazer bacharelado e MPB, uma coisa que até hoje eu não entendo muito bem o que se trata. Mas, enfim, queria fazer, né? E aí fui pra Viena e cheguei lá, assim, de paraquedas, comecei a tocar nos sambos, porque eu toco cavaquinho, né? O meu instrumento mesmo estava aqui. Eu tocava em samba, choro aqui. E conheci o Alegre e aí comecei a frequentar a casa do Alegre. Ver o show do Alegre e eu fiquei no UAU, né? 22 anos. O Alegre ainda estava lá. Quantos anos ele já estava lá e lá? Ah, mais de 10. Mais de 10. E, pô, aprendi tanto. Eu ficava lá na casa dele perturbando ele, que eu morava com o meu namorado e ele estudava violão clássica. Era, tipo, 12 horas de violão, né? Assim, na orelha. Aí eu falava assim, eu vou ali no Alegre e já vou voltar no camarão. Ficava lá o dia inteiro cozinhando, ouvindo ele tocar. Aí a gente começou a compor junto. Nossa, o que eu aprendi de pôr gente legal também, que passava na casa dele. Assim, músicos do mundo todo, né? Até a banda do Alegre tem, né? Pessoal de vários lugares, né? O Aluna é de onde, Alegre? O baixista? Do Senegal. O Senegal. O Iores, que é um clarinetista holandês. Então, poxa, foi muito assim, muito aprendizado. Uns dois anos e meio que eu fiquei lá e que a gente teve esse convívio bem intenso, assim. Eu vendo o Alegre compor e ele meio que... Ele não sabe isso, mas ele me deu aula sem saber, né? Ele foi muito melhor que com 10 Unirios. Eu comecei a compor melhor, a escrever melhor, porque eu fazia as letras, algumas letras pra ele. Ou chegava com umas ideias, ele via lá, acabava. E sempre ouvindo as coisas dele, os ensaios, a seriedade com a música, ao mesmo tempo, sem ser chato, sabe? Isso é tão difícil, né? Porque o Alegre, ele tem... Eu rádio com uma seda mesmo, porque é meu amigo e um grande músico. Não, é um grande músico. Eu vejo ele tocando com o Joseph Null no palco, assim. Então, eu já vi coisas, assim, que realmente me impressionaram. E o Alegre no palco, ele tem uma coisa que ele cresce, sabe? E ele é uma pessoa muito simples. E aí você vê que é possível você ser uma pessoa muito simples e você trabalhar com arte e ser muito sério também com o seu trabalho. E, ao mesmo tempo, saber se posicionar, saber dar valor ao teu trabalho. E saber também compartilhar o seu conhecimento. Ele estava lá há 10 anos. Eu era uma menina, 22 anos, imagina, de acabar de chegar lá. E, de repente, ele abriu a porta de casa, né? Não, poxa, vamos compor junto. Toca aqui. Aprendi isso. Eu vou te apresentar. Pô, isso é de uma generosidade que é raro no nosso meio e que eu acho muito importante. Muito importante essa coisa de ser carinhoso, aberto, colaborativo, né? Amigo mesmo. Hoje, nós somos grandes amigos mesmo. Não só parceiros musicais, mas somos grandes casamentos, bem, com orgulho, com felicidade. Então, assim, é muito legal essas histórias, esses encontros. Acho que a música, ela vai além da música em si. Ela vai dar algo, né? Força, né, Lili? Tá no coletivo, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente aprende muito com isso, né? O individualismo é uma coisa que assola a humanidade, né? Mas ele só leva a tristeza, a solidão mesmo, aquela coisa. E é muito importante. O Alegre, eu conheço ele há muito tempo, assim. Sei do Alegre, da gente encontrar aqui em São Paulo. Sempre de passagem, né, Alegre? Mas tem sempre muito essa coisa de juntar as pessoas em torno. Sim, ele tem essa energia. E gente de todas as tribos, assim. É muito legal. Isso é muito legal. A força do coletivo, do exercício do olhar para o outro, de olhar para o coletivo. Ah, você falou bem. Estamos passando um momento exatamente que é um momento reflexivo exatamente sobre isso, né? Que nós somos um coletivo de seres humanos, né? E que se a gente não se ajudar como seres humanos, independentemente de músicos, né? Ou artistas, né? Que a coisa não caminha, né? Eu acho que a pandemia, ela veio com essa força do recado para quem entendeu o que está se passando agora. É isso, né? A gente está aqui junto, está conversando. Cada um toca as suas músicas, se ouvindo, se respeitando e, né, felizes com a possibilidade de poder... Imagina se fosse 20 anos atrás, isso não seria possível. Então, o Alegre está montando um projeto lindo com o Gabriel. Então, isso é muito legal, assim. Eu fico muito feliz, assim, de ter tido esse encontro com o Alegre. E de estar passando por esse momento agora muito difícil para todos e entendendo que o caminho é esse. Sempre foi. A gente é que fica cego na correria, na nossa confusão individual, né? Sabe o que eu acho que uma coisa que não parece, mas que a gente está provando agora, no momento, a classe de músicos, assim, é muito unida. A gente é muito mais unido do que parecia ser. Porque, assim, a gente mantém a produção, a gente mantém a colaboração, muito mais agora, que tem pouca grana nas coisas, que as pessoas precisam de ajuda mesmo. Os caras... Todo mundo está se dedicando a ajudar, todo mundo a fazer seu trabalho, a gravar. Existe uma colaboração muito grande entre os músicos. E a música, ela... A própria música, ela não é sozinha. Não tem como, né? A gente... Uma orquestra precisa... A música precisa... Você precisa de arranjo, você precisa de músicos para tocar esse arranjo. Você precisa de um grupo de pessoas para produzir isso. Então, a música, ela já traz uma galera junto com ela, né? E isso é muito bonito, né? Uma força grande de coletivo, né? Foi o que o Cristóvão falou offline, né? Quando a gente ainda não estava numa entrevista, né? Sobre essa questão dos técnicos, né? Como não tem o reconhecimento, a gente não tem os créditos, né? Hoje em dia, no stream, né? Assim, você vai ouvir um disco e não vê quem tocou, quem gravou. Aqui temos grandes técnicos, né? Imagina se não tem um técnico de som para gravar, para mixar. O seu trabalho não existe, né? Você imagina, muitas vezes, esquecido até o compositor. Muitas vezes, você está ouvindo uma música e você não sabe de quem é a música. Não sabe quem que escreveu aquele poema. Isso, por exemplo, eu acho que é o mínimo, né? Que poderia ser. E, além disso, ainda falta todo o resto do pessoal. Quer dizer, tem muita coisa para mudar nisso aí. Eu estou numa batalha muito grande para reconhecer a música brasileira e os seus autores em geral, né? Não só os compositores, mas os intérpretes e as pessoas que trabalham em geral em tudo. Sim, com certeza. A gente está passando um período, né? Eu estava falando disso antes do programa. E que fica tudo centrado numa pessoa, né? Os, digamos assim, um solista, é como se ele segurasse toda a onda. Não tem nada atrás dele. Ele não precisa de ninguém. Ele sai planando, né? E resolve o problema dele todo. Mas isso... Temos horas de estúdio. Temos técnicos gravando, né? Temos compositores. Temos músicos tocando. Isso quando... Você perde toda essa informação. Você tem uns livrinhos. Uns livrinhos, não. Tem uns links na internet. Onde você pode buscar, de repente, uma música que você ouviu e você não ouviu de novo. Então, você quer ir lá para ver se tem aquela harmonia. Por exemplo, se ela foi gravada pela Elis Regina, né? Está escrito lá. Música tal de Elis Regina. Pois é. Eu já vi várias vezes. Então... Eu passei a ser um negócio muito engraçado. Porque a resposta ao tempo foi uma música que me deu muita alegria, né? E ela ganhou a música do ano. E na Globo, ganhou a música do ano. Então, chamaram a Nana para ela ir lá. Claro, ela que fez a música. A música aconteceu. E ela cantou. E foi aquele negócio. Então, na hora de apresentar a música, o Faustão falou assim... Agora a música do ano. Resposta ao tempo de Nana Caymmi. Uau! Em rede nacional, né? Quer dizer, isso aí é um cúmulo de ignorância, né? Ignorância no sentido das pessoas não perceberem. Não ignorância pejorativa, não. Ignorância de não saber mesmo. E começar a viver essa coisa de não saber e levar isso num grau muito grande, né? Não interessa saber quem fez isso. É como se... Vão tirando a importância das coisas. Isso não é só na música, né? Claro. Sim. Várias coisas estão... Vão tirando a importância das coisas. Vão tirando a importância da pessoa, né? Do autor. Da obra, né? A pessoa que criou isso, né? É uma coisa muito importante, né? E muitos autores ainda não são intérpretes, não são músicos. Os créditos é o mínimo que eles podem receber, né? Porque a gente ainda é autor que está em atuação. Mas tem autores que não estão em atuação. A única coisa que eles fazem é isso, né? Não seria um reconhecimento, assim, por causa de orgulho, não. É um reconhecimento de reconhecer, né? Essa pessoa faz isso, essa outra faz isso. É de reconhecer que ela sempre... Não é um pedestal, não é nada, né? É valor, né? É valor a obra, né? O valor tem valor. Porque todo valor agora parece que ele é agregado a alguma quantia. Ou tem algum preço para pagar por esse valor. E desse valor não tem preço. É o valor normal da pessoa. É o valor da obra, né? É o valor da existência, né? Se você não tivesse feito a música, ela não teria cantado. Não teria gravado e não seria a música que virou uma música... Um hit, né? É um hit. É uma música que a gente ouviu pra caramba. É linda. É uma música belíssima. É uma música mais bonita da MPB pra mim. Eu acho que é linda isso essa música. É uma obra-prima. A firma agradece. Maravilhosa. Que música, uau. Que música. Agora eu fiquei com a ideia de ouvir o Renato cantando isso. Eu vou começar a chorar, porque eu já choro e cantou muito. E choro quando o Renato canta. Eu vou pegar um leitezinho e já vou. Estou assistindo colegas e cantou aí. Mas eu fiquei meio envergonhado de tocar na frente do Cristóvão. Ah, não. Eu vou aprender. É mais fácil. O ser brasileiro da BBC de Londres, né? Ele sempre, por muitos anos, foi... Quando abriu o filme brasileiro da BBC de Londres, eles tocavam... Essa introdução do... Tristeza do Jeca, né? Do Angelino de Olímpia. Que interessante. Interessante. E... Pensando no criador mesmo. A gente está aqui diante de vários, né? O Cristóvão, você também compõe, né, Lili? Escreve o leito e tal. Fui pegar meu violão aqui. A corda acabou de levantar. E eu acho tão importante, cara. Esse sentimento como o Cristóvão, por exemplo. Reconhecimento. Né? Esse cara se debruçou ali pra escrever aquele... Pra fazer. Pra fazer aquela música. E, de repente, não é tão... Não é justo, né? Nossa, o que eu já ouvi isso? Tem muita música minha. Eu imagino que isso. Eu sou um super compositor. Nem que tá me sabendo. Mas é muito louco isso. E eu vou te falar também que acontece uma coisa também paralela a isso. Já que eu sou a única representante aqui feminina. É que as mulheres não são levadas a saíras ainda como compositoras, né? A gente tá, pô, né? Passamos aí, ó. A Chiquinha Gonzaga, Joyce Moreno, né? Rosa Passos. Ele gosta, né? Poxa, ele gosta, faz com uma vez. Como eu amo. Ivone Lara, né? Ivone Lara, né? Ivone Lara. Que compositora. Nossa. E se você fala que você acompanha, a gente olha um tolto assim, acompanha o quê? Sabe? E eu tava batendo um passo com a Joyce outro dia, falando isso, dessa coisa do preconceito, assim. E ela, até hoje, né? Tem gente que não entende muito o que ela acompanha, assim. Acha que é do Jobim. Sei lá. Não é dela, sabe? Isso também é uma certa desvalorização pelo gênero também, né? É muito louco, né? Mas, enfim, né? O preconceito é um negócio terrível, né? Uma vez um cara tava falando de uma pianista, acho que era da Marta Argerinque, né? Que é uma pianista argentina maravilhosa. Ele falando assim, elogiando ela, mas não deixou de ter o preconceito. Ela toca demais. Ela parece um homem tocando. Podia ter parado no Toca de Maranhão. Ela toca demais. Tá lindo, né? Pra que que vai falar mais coisa? Mas eu acho que também, voltando a esse tema aí, desse momento do isolamento, da pandemia, esses temas vieram à tona com uma lupa, né? Tanto o racismo, né? O feminismo também foi levantado, assim, em uma bandeira muito grande. E, assim, espero sinceramente, como ser humano, que isso continue, porque é uma vergonha, né? A gente tá já em 2020 sendo racista, sendo machista e algumas coisas, assim, até amigos negros ou ativistas, né? Do movimento antirracismo, são expressões que a gente usa, por exemplo, o negro fez isso. Isso é horrível. Ah, porque a preta não sei de onde. É uma coisa que aqui no Rio, que preta bonita, sabe? Mas isso é muito feio. E aí, vários amigos correndo, pô, não fala isso mais, né? Então, virou uma coisa de, tipo, reeducação, né? Como esse colega aí do Cristóvão que falou, toca muito bem. Parece até um homem. Toca muito bem. Acabou, não precisa. Que loucura, né? Não há nada. Tá com a arma aí, Renato, pra pôr uma música aí, pra rodar isso? Calma. Vamos lá? Vou pegar o lençém, peraí. Vou pegar o lençém. Eu lembrei dela. Eu, uma vez, lançou o Bip Bip, né? O Bip Bip é um bar que tem menor que o meu quarto, no Rio de Janeiro. E o Alfredo era um amigo querido e tal. E eu combinava com ele de fazer o lançamento dos discos lá. E tinha mais gente forte no bar do que no bar. Foi o segundo disco que tinha essa música. Que tinha um poema do Fernando Pessoa, do Ricardo Reis, que ela musicou. Aí eu cantei e ela chegou meio atrasada, assim. Chegou depois do show ter começado e tal. E eu só de olho nela, aquela admiração, né? Aquela... O encantamento, né? Pela história, pela contribuição dela pra música brasileira. Terminou o show. Aí eu disse assim, eu... Eu fico muito honrado de ter a sua... No meu show. Eu já cantei essa música. Mas Sueli, você tocaria o violão? Eu nem sabia se ela lembrava. Muitas vezes você não tá ali com a harmonia na ponta dos dedos. A música que foi gravada ainda. Tinha sido gravada lá na década de 80. Aí ela, com uma simplicidade, assim, pegou o meu violão e tocou pra eu cantar. Foi a última música do show. Sueli. Tamo, Sueli. Tamo, Sueli. Que a Nana gravou. Segue o teu destino Rega as tuas plantas Amas tuas rosas O resto é sombra de árvores alheias A realidade Sempre é mais ou menos Do que nós queremos Só nós somos Só nós somos Sempre iguais A nós próprios Suave é viver só Grande lobre é sempre viver Simplesmente Deixa a dor nas aras Como Esvoto aos Deuses Ver de longe A vida Nunca Interrogues A resposta Está além Dos Deuses Mais serenamente Imita-se Imita o Olimpo No Teu Coração Os Deuses São Deuses Por que não se Pensa Por que Segue o teu destino Rega as tuas plantas Amas tuas rosas O resto é sombra de árvores alheias A realidade Sempre é mais ou menos Do que nós queremos Só nós somos Sempre iguais A nós próprios Suave é viver só Grande nobre é sempre viver Simplesmente Deixa a dor nas aras Como Esvoto aos Deuses Vê de longe A vida Nunca Interrogues A resposta Está além Dos Deuses Mais serenamente Imita o Olhando Teu Coração Os Deuses São Deuses Por que Não se Peçam Por que Não se Peçam Não se Não se Coisa linda, hein, Renato? Uau! Que é essa, cara? Que beleza! Fala para o nosso amigo ouvinte Quem é a compositora E qual é o nome da música Sueli Costa Sueli Costa Mineira de Mar de Espanha Sobre um poema de Ricardo Reis Que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa Incrível O poema não é brincadeira O poema não é brincadeira Que coisa Juntão Juntão impressionante Impressionante E eu ganhei esse competente Eu tinha feito já o show No Bip Bip de lançamento do disco E quase no finalzinho Chega a Sueli Costa E eu fiquei ali admirado E no final Eu já tinha tocado A música E no final eu pedi para ela Sueli, você tocaria? Segue o teu destino Para eu cantar Eu gravei Já cantei no show E esse foi o Bip Imagina Fantástico Vamos para casa E silêncio Coando essa música linda Na cabeça A gente chega aí A primeira hora do nosso programa Aproveitar para fazer o nosso pequeno merchan Esse programa que tem apoio cultural Da ADEG Restaurante Dona Carmen Que nesse período aí da pandemia Está sobrevivendo do delivery Mas agora começou Aqui em São Paulo O governador e o prefeito liberaram A gente está começando a ter alguns eventos musicais Principalmente nas sextas e sábados O Dona Carmen Que serve uma comida brasileira Típica E se você quiser ir lá É no 011-4564-3620 E reservar Porque em tempos de pandemia Tem uma certa reserva para fazer Ou pode ligar no WhatsApp Ou falar no WhatsApp 011-99630-2303 Falar lá com o Hugo, com o Pedro Reservar uma comidinha Toda quarta e sábado Sai uma feijoada bacana Uma feijoada bem preparadinha Eu adoro feijoada, rapaz Opa, é só chegar lá Ele fica na rua Doutor Bacelar 649 Na Vila Clementino Que seria uma continuação da Vila Mariana É ali nas proximidades Da subprefeitura da Vila Mariana Aquela região ali E a gente, de vez em quando Eu faço a curadoria lá da parte musical De vez em quando a gente está retomando Quer dizer, como estamos retomando Com a música ao vivo na sexta E nos sábados Essa sexta As próximas sextas Vai ter o Vinícius Goulart É um rapaz bastante talentoso Toca de tudo Da música nacional E vocês estão convidados Vocês quando vieram a São Paulo O pessoal do Rio Venham tomar uma cervejinha com a gente lá Eu, como eu disse Estou fazendo a curadoria A gente está começando a programar Os shows agora de volta Da Deg Restaurante Dona Carmen Esse é o nosso pequeno merchan Aproveitar e falar da rádio Essa é uma das poucas rádios Que fala dos compositores Que fala dos autores musicais Da composição Que é a Rádio Brasil atual Que dá a notícia que as outras não dão E toca a música que as outras não tocam E prestem atenção na programação É uma programação vasta Reggae, samba Tudo que você tem de bom aqui Nessa música nacional E o nosso Sarau da Brasil atual Ajude aí curtindo Indicando para os amigos Porque a gente fica disponível no YouTube No nosso canal do YouTube E também no Facebook Esse programa que está vindo Está indo ao ar aqui hoje, dia 23 Vai ficar disponível Para você indicar para outros amigos Feito o merchan Vou passar a palavra aqui para o Cristóvão Que está aí Foi quem começou a primeira roda Agora já está com o segundo na roda Quer tocar mais uma, Cristóvão? Eu vou tocar uma aqui Agora Eu vou tocar um pouco 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 Tchau, tchau. 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 que eu mostrei lá na Miúcha foi uma coisa completamente por acaso. Ela perguntou, você tem alguma canção? Ela perguntou, e eu disse, tenho. Aí, quando eu mostrei essa música, ela ficou doida, doida, doida. E ela era minha madrinha também nessa história de música. Ela ligava para mim e perguntava, como é que você está? Meu afilhado, abenço. Deus te abençoe, meu afilhado. Ela brincava comigo. Porque o todo sentimento saiu por causa dela também. Um dia eu mostrei o todo sentimento para ela, a melodia. E ela imediatamente falou com o Chico. Ela tinha uma expressão muito interessante que ela usou em algumas conversas, que é precisava de um detetive de palavras para encontrar as letras da canção. Que é um negócio bem bolado. E ela conhecia, o melhor detetive que eu conheço é o Chico. Ele já sabe o que a música quer dizer, né? Ele já sabe o que ela quer dizer, exatamente. Que saudade, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Muita saudade, né? Além disso, uma pessoa maravilhosa, né? Alegria. Miúcha colocou você no meu caminho também, Cristóvão. Oi? A Miúcha que colocou você no meu caminho também, que a gente já tinha se cruzado algumas vezes, tá? Foi, foi. Foi isso sim. Muita que juntou a gente naquele disco do Vinícius, né? Exatamente. Ela me chamou para cantar com ela e você era o arranjador e dali para frente a gente não desgrudou mais, né? Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Mas é uma pena, né? Ela ter ido. Mas ela, ela, você sabe que ela fez a última farra antes de ir, né? Que ela ficou lá no cantinho dela, tomou champanhe, ficou na beira olhando a paisagem, se aplicou, fez tudo que ela tinha direito. Eu fui lá visitar naquele hotel, como é que era o nome? Era um hotel em frente à praia de Copacabana, assim, um lugar maravilhoso. Aí eu cheguei, ela falou, pô, toma um banho, Renato. Foi magia da Miuxa, como é que... Ela era demais. Demais. Figurinha total. Teve muita risada. Pra você, amigo ouvinte, entender, a Miuxa é a irmã do Chico Buarque, né? E ela que mandou aí essa pérola aí, essa coisa, e uniu aí o Cristóvão com o Chico e também, pelo que estão sabendo hoje, uniu o Cristóvão com o Renato aí também. Essa coisa, né, que as pessoas têm, né? Vocês estavam falando há pouco, né? Da música, né? Você sempre um trabalho muito em grupo, né? O Alegre trouxe isso muito, né? Essa ligação, né? Muito legal. E é por isso que a gente faz esse programa do Sarau. E a Miuxa... O Sarau é uma verdade atual. Fala, Renato. A Miuxa tinha esse talento. Ela trazia... Eu lembro do meu compadre, do Merinho, falar que ela também, ela trouxe o Novelli. Ela que começou a colocar o Novelli, que é um grande baixista ligado ao Clube da Esquina. É um compositor também. É um belo compositor, né? É um belo compositor, né? Super compositor. Mas, por isso... Ele que fez, por acaso... Quando me larguei, lá de onde eu vim, chão de sol a sol, amo de alegrim, palitórdio de fim, tempo tão veloz. Não chamei meu pai, minha mãe não viu, desgarrei de nós. Quando dei por mim, um sertão sem fim, pelo meu redor, coraão, não deixe de bater. Diz que Miúcha que trouxe o Novelli pra roda, como o Jorge Helder também. Ela tinha esse talento de juntar as pessoas, né? Que era uma coisa natural dela, né? Verdade. E eu organizo um sarau desde 2012, né? Sarau do Tempo Livre. E eu acho que essa coisa de você poder juntar as pessoas, né? É genial. O que o sarau permite aqui em São Paulo, né? Acabou sendo um dos poucos lugares aí de resistência, né? Pra música, né? Aqui também. Aqui também? E aí? Temos participação especial aí do filho do Renato? Esse é o Dorival, carioca, como... Oi, Dorival! Tá bom isso aí, hein? Linda, né? Eu conheço a sua mãe, Dorival. Conheço a mamãe. A Alice. A Alice, é. Eu vi sua mãe bem novinha. Ela é a irmã de uma amiga minha. Ela é a irmã da Mariana. Bernardo. Eu sei. Ela era a irmã mais novinha. E também ela era há muito tempo namorada do papai pra poder criar eu. É, pra nós ser você. Que legal. Que prazer. Renato, esse nome Dorival é homenagem ao Dorival Caymmi, o nosso grande... Homenagem ao Dorinho. Eu achei que era Dori o nome dele, eu não sabia que era Dorival. É Dorival por causa do Dori, do Dori que também é Dorival. Ah, é? O Dori é Dorival? Eu não sabia. É... O nome inteiro é... Passos de Almeida Brás. Ah, é isso aí. Tá no nome, né? Passos de Almeida Brás. Passos de Almeida Brás. Tchau, meu irmão. Tchau. Tchau, Dori. Tchau, Dori. Tchau, tchau. Tá a cara da mãe, né? Parece não com a Alice. Parece não. Já perdi quase a sequência agora. Mas acho que agora é alegre, né? Ficou faltando. Na roda. Então, vamos lá. Tocar mais uma. Então... Tocar... Uma música que eu fiz com a Lili há muitos anos. Por causa de uma... Por causa das fotografias de Roma, né? Eu gosto muito de fotografia. E aí, como eu andei muito viajando, daí eu sempre fazia fotos. E quando eu mostrei as fotos de Roma para a Lili, a Lili gostou muito. Daí ela escreveu um texto e eu prometi que ia fazer a música. Só que daí eu não fazia nunca a música. E aí ela chegava lá, tinha muitas outras coisas para fazer, menos a música. Aí ela começou a música e me empurrou. Olha aqui, está aqui um pedacinho da música e tal. Até que um dia a gente acabou terminando essa música que se chama Roma. Uma laranja da Roma Passa a se distrair Nem vê o que faz Caminhos de pedras Te observam Com elas, velhas, velhas catedrais Que a gente se encontra Que as folhas catedrais Te observam E nas luzes Para o coliseiro Sem que te encomozes Te levantam Para o tempo Poder te viver Vai no passo de quem se encantou Com a poeira nas janelas Restos do que já passou As ruelas, as escadas pro céu Venho, venho me bater O sino dizer Que as horas vão passar E o vento sopra Suas ruas podem te levar Adentro pra ver E crer que Deus também Posso estar ali Olha só, rapaz. Que lindo. Que lindo, Alegre. Que lindo, Alegre. Essa não, essa vai produz caminhos Caso dela, tem caminhos loucos. Muito boa. Obrigado. Nossa, vida do mestre. Só um grão. Nossa, essa música me traz memórias de tempos muito bons. E eu amo a Gabi, que é a filha do Alegre, cantando essa música. Eu choro que nem bebê. Quem gravou? Ai, linda. Eu gravei e quem gravou lindamente que eu, Alegre, a gente chora também, não toca, foi a Valéria Lobão, a mulher do Carlinhos Fuxes. Você deve conhecer, né, Renata, a Valéria? A Valéria é a mulher do Carlinhos Fuxes, do estúdio, que tinha o estúdio aqui, o Teno da Raposa, em São Paulo. Sei, sei. A Valéria Lobão, a cantora, ela tem um disco belíssimo. Agora, esqueci o nome do disco. É uma capa... É um disco... Ela fez um disco sobre a obra do Noel, né? Ela fez, esse é o segundo. Ela gravou no primeiro, eu acho que é Chamada o nome do disco. Eu não tenho certeza que eu não estou com ele aqui. Mas ela gravou, ela e o arranjo é do Fux. O Fux é pianista, né, o Carlinhos? É uma coisa mais linda a gravação. Aí a gente estava gravando alguma coisa lá, o Alegre veio para o Rio, a gente tinha gravado alguma coisa. E aí o Fux, ah, vamos mostrar para vocês, de primeira mão, o bicho de dois chorando, igual o Bebê. Que lindo. Porque ela canta com uma delicadeza, assim. E ele fez um arranjo, arranjaço, né? Ele ficou bonito. E ele é um grande músico, ele é um grande técnico. É um grande técnico. Melhor técnico do sol do Brasil, né? Um grande técnico mesmo. É um bom músico e usa isso para resolver problemas assim que surgem. Uma nota, uma coisa, ele é muito rápido, né? Uma nota não, ele resolve um piano, meu último disco eu cheguei com o piano. Uma nota, às vezes, é mais difícil do que resolveu, né? Não, ele resolve tudo. Ele é um grande técnico de sol. É uma grande pessoa também. Eu fiz, eu tenho quatro discos solos, três eu mixei com ele, assim. O que eu aprendi de mixão com ele, assim, lado a lado, né? Ele é incrível, né? Ele resolve tudo. É uma nota, é o piano inteiro, é o som do quarto, né? E ele também tem uma coisa de ver a Valéria ser cantora, ele gravar muitos cantores. Tipo, a Mariana Baltar, né? Que você falou que gravou o seu projeto. Ela gravava muito lá também. Então, ele entende muito de voz, assim. Ele já sabe o microfone para a voz da Valéria, para a voz da Mariana, para a minha voz. Ele fala, ah, a Melissa tem muito S. A Valéria, não. A Valéria já tem um R mais puxado. Então, a gente que é cantora, assim, fechando, o cara já sabe todo o menu, né? Agora é sua vez, Melissa, que está falando. E aí procurem ouvir a Valéria. Oi? Está na sua vez agora de cantar. Falei, procurem... Ah, sim. Eu estava falando, procurem ouvir o trabalho da Valéria. Poxa, o meu violão está sem corda. E eu vou cantar uma música do Alegre. Eu vou soltar uma base que fala exatamente nisso, assim. Inclusive, a Valéria participou dessa gravação. Foi bem engraçada a história, porque a gente gravou o meu último disco todo em Florianópolis. E essa música, as vozes não tinham ficado legais. Porque o Alegre e o François Muleca gravaram. A gente não tinha, não sei se o Alegre não deu tempo dele gravar a voz, não lembro. E a gente, eu combinei com eles aqui no Rio. O François e o Alegre vieram para cá, sempre uma festa, né? Viveram o sarau da casa da Lelida. E daí a gente foi gravar lá no Fuxo. O Fuxo já nem estava mais com o estúdio, estava arrendado. Mas ele pediu um dia lá, um dia, para a gente gravar. A música chamou Amizade, o Alegre já tinha sido gravado também. E a Valéria estava lá, tomando um cafezinho, assim. E gravar nós três, né? Cada um gravar um verso, né? Eu olhei para a Valéria e falei, Valéria, não quer gravar não? Aí ela, mas peraí, não sei a música, ela é toda cheia de coisas, assim. E ela foi lá, pegou a música em cinco minutos. A música nem é fácil, assim, ela é curta, mas não é uma música fácil. E cantou, e ficou lindo, né? Ficaram duas vozes masculinas e duas vozes femininas, assim. Então, eu acho que vocês quiserem ouvir, chamam Amizade. Vou soltá-la aqui. Vamos lá, Andaléria. Quanto mais tocar no meu peito tudo A nossa amizade A música que a gente faz E assim caminhar Com a nossa Andar nas estradas Se fazer com quem Quando Deus nos traz A verdade assim Devemos agradecer Essa luz Essa luz Sem fim Vamos todos ir Para o mesmo lugar Andar nessa estrada Mas Nos fazer com quem A amizade é tão bonita Quando a gente encontra Quando a gente encontra A gente Quando a gente encontra Gente simples como a gente Quando faz uma corrente Tirar do peito A gente encontra E aí E aí E Wassinha Quando Deus nos traz A verdade é assim Devemos agradecer Essa luta, essa luta Vamos todos ir Pra o mesmo lugar Andar nessa estrada Nos fazer com certeza A visagem é tão bonita Quando a gente encontra Quando a gente encontra Gente simples como a gente Quando faz uma corrente Tira do peito uma dor Tira do peito uma dor A visagem é tão bonita Quando a gente encontra A gente encontra Quando a gente encontra Amor Gente simples como a gente Quando faz uma corrente Tira do peito uma dor Tira do peito uma dor Falando o que a gente Estava falando Das coisinhas guardadas Exatamente o que o Cristóvão Estava falando Eu estava lembrando Dessa música É uma música muito, muito antiga E muito atual E muito atual A gente gravou E eu acho muito atual Esse momento De como a gente Está com saudade dos amigos O Cristóvão e o Renato Por saudade um do outro Por saudade da Leia Também aqui De vê-lo E de abraçar E de que a gente Só está aqui Para transcender Que bom a gente Poder se juntar aqui Pois é Se conhecer Já conheci o Renato O Cristóvão Estava assim De nome De amigos em comum E muito feliz De estar ouvindo eles E participando E ouvindo histórias E as músicas Sou muito fã do Cristóvão Muito fã do Renato Também A surpresa Muito agradável Para mim Foi saber Que essas Tuas personalidades Também estariam Mas eu sabia Que o Sérgio está Que a Leia está Mas eu sabia Que o Cristóvão E o Renato está Nossa Uma surpresa Sim É tão bom 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 Alegre faz tempo Que eu não vejo Faz tempo Que a gente Não tem o que ver mesmo Poxa Tem um plano de gente De amigos em comum De amigos definitivos Que a gente Vai querer bem Para o resto da vida A gente Engraçado É Todo mundo No final É uma rede de cena A gente Acabou Todo mundo Meio que conhece O outro Tem muitos amigos Em comum Alegre Do Capucho Claro Fui uma vez Com o Renato Borghetti Tive o prazer De ir para Jericoacoara Pegar aquele Pôr do Sol Aquela coisa Lindo Eu fico imaginando Você ali Não sei porquê Você sabe Eu sempre quis Sempre quis Da vida Sempre se esperei Ver algum resquício De Qualquer coisa De disco voador Assim e tal E eu Nunca me esqueço Que nesse dia Lá em Jericoacoara Esperando para entrar No palco Assim O Renato tocando Com a banda dele E eu esperando Para entrar no palco Eu vi umas coisas No céu Assim Que parecia Realmente Um Um Sinal desses Eu entrei no palco Feliz da vida Você nunca me esquece Eu falei Poxa Agora já posso morrer Porque eu já vi Nossa Foi tudo lá No festival do Capucho O Eric Produziu A gente já está aí Chegando quase perto Do final do nosso programa Eu queria aproveitar Dar uma rodada Todos Puderem cantar E mostrar seu trabalho Mais uma vez Mas a gente já Se despedindo Do nosso amigo ouvinte E do nosso espectador Do YouTube Do Facebook E aproveitar Já ir agradecendo A vocês A participação Essa paciência Que tiveram A gente caía um pouco Na conexão Mas voltou Persistiu Então Muito grato A primeira paciência De vocês Fui eu Nada Renato Eu posso A palavra Para o Renato Para já ir Se despedindo Do nosso amigo Ouvinte E fazer Mais uma peça Sua Eu só tenho Que agradecer Essa oportunidade De estar aqui Com você De conhecer a Lili Também Que a gente A gente nunca Teve perto De encontrar Presencialmente Eu já vi show Eu já vi show Seus Eu já vi show Seus Em São Paulo Mas eu saí Correndo Por algum motivo Não lembro Daí a quatro show Eu vi show Teu Aqui também No Rio Eu acho Que foi no Rival Não lembro A participação Com a Mônica Alguma coisa Assim Pode ser E Poxa Eu sou a fanzaça Bicho Que isso Eu já ouvi Muito Você Muito Que voz Que coisa linda É um prazer Estar falando Com você E poxa Que a gente Se encontre Né Fiscamente Assim que puder Né Que não demore Né Para a gente Se juntar Que não demore Prazer Eu não sei Muito bem O que tocar Não Mas Secada Como Bate Que eu Ter tudo Sei Pena De um Amor Que é Passado Que Il Quore Mio Vore Bé Cancelare Estar Il sol Che ogni Giorno Ci Scaldava Que esplêndido Que esplêndido Tramonte Dipingeva Adesso Brúce a sol Com Furor Tornerá Tornerá Um Altro Inverno Cadranno Mile Petali Di Rose O La La Neve Cobrirá Tutte Le Co E for um pouco de paz Tô verão Estar a te Que a dar o seu profumo De um iniciou L'estate Que a Criado O nosso amor Per farme Poi morire De dolor Faz um solo, Alegre. Vai que dá certo da gente. Doe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL millet Dá para ir andando tranquila Estão indo lá para dar tchau A gente vai de máscar, formando um dueto já Fazer não porque ela vai ficar um ciúme Are one otheriene É uma honra, carico Vamos gente, vamos Vamos ficar em contato com certeza Vamos sim Peço aí pro Cristóvão fazer uma última peça também e ir se despedindo da gente aí, do nosso Salão da Brasil Atual Foi uma noite muito legal assim energia tão boa que a gente conseguiu aqui momentos assim bem mágicos mesmo com toda a defasagem do nosso Zoom momentos bem mágicos e essa energia eu achei fantástico eu tô sempre ligado no sensorial é uma coisa que tá comigo a música pra mim ela é feita no modo sensorial não é feita no modo técnico embora eu tenha técnica, claro mas o que move pra mim é o lado sensorial e eu senti essa essa coisa hoje aqui por isso que inclusive que eu falei o negócio do Zap pra gente ter outras oportunidades de manter essa energia rolando foi muito legal isso muito legal deixa eu ver uma coisa aqui porque eu não sei se você eu não sei se você eu não sei se você Amém. 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 Muito lindo, Cristóvão. Qual é o nome dessa música aí? É 50 Anos. É a música que o Aldir, que ele bifidiu, né? Que era uma daquelas que estavam guardadas também. Essa devia ter uns 5 anos de guardada e ele botou letra nela e transformou na canção o título do disco de 50 Anos dele. E tem letra ela ou Cristóvão? Tem letra. Quem que gravou? Ele? Não. Ele... Cantando? Quem gravou foi Paulinho da Viola. Ai, que... Ah, eu conheço essa música. Eu tava tentando descobrir de onde eu conhecia essa melodia. É. Paulinho que gravou. 50 Anos. Linda. Maravilhosa. Ele gravou duas vezes. Gravou no disco de 50 Anos do Aldir e depois gravou no disco ao vivo que ele fez, porque ele começou a cantar em show essa música. É muito bonito. Agora tá lembrando. Linda. Nossa. Linda. Você compõe todo dia, Cristóvão? Você compõe bastante toda semana? Olha... Alegre, sabe o que eu tô fazendo? Na quarentena eu me propus a fazer o seguinte. Eu acordo e a primeira coisa que eu faço é ir pro piano e tocar uma música. E claro que é uma música que eu nunca fiz, que eu nunca toquei, eu ligo o gravador e toco. Então todo dia eu faço isso. Que legal. Todo dia. Todo dia eu faço isso. Aí às vezes eu pego uma dessas que eu fiz e dou uma trabalhada nela. Mas engraçado que nesse tempo, são vários dias de quarentena, algumas nasceram prontas. Assim. Quase nada pra mexer. Elas estão lá prontas. Que maravilha. Eu tô fazendo isso todo dia. É um exercício também, né? Porque... Sim. Eu sempre falo que eu deixo a mão tocar, né? Eu... Não deixo a mão... A cabeça fazer nada. Deixa a mão tocar que ela resolve. Ficar pensando vai atrapalhar. Pensar demais, né? Obrigado. É uma escola ouvir isso. É. É mesmo. Essa coisa de compor intuitivamente, né? Assim, de não ficar criando pra ser algo, né? Todo dia. Simplesmente pelo prazer, né? De tocar, né? Todo dia. Isso é muito louco. A prática da composição, ela traz muita coisa. Mas a prática... É. Eu acho que a prática da composição, ela é tão importante quanto a prática do instrumento, né? O Hermeto fez aquele livro lá também, né? Dos 365 dias de música, né? O calendário do som, né? É. E é bem legal pra estudar também. E aí, eu teve uma época que eu chegava da universidade, sou formada em Direito, né? Coisa louca. Eu chegava 11 horas da noite, essa acabada em casa. Eu falava, eu vou tocar uma hora de violão, vou compor qualquer coisa. Pode ser uma porcaria, mas eu vou compor. E aí, todo dia às vezes sai um negócio, às vezes não sai. E essa coisa que o Cristóvão tá falando é o contato com o som, com deixar vir a melodia, né? É. Isso é muito importante. Eu não tô muito produtiva agora, por exemplo. Na quarentena, eu fiquei meio... Muita letra. Muita letra. Vem muita letra. Muitas letras, assim. Mas a música mesmo, porque eu não fiquei em contato com o instrumento. E é exatamente isso que ele falou, né? Coisa de acordar, eu acordo e medito. Ele acorda e vai compor. Não, olha, deixa eu te falar. Eu acordo, olha só, eu acordo, componho, medito. Uau, eu quero o seu Cristóvão. Pois é, eu acordo, componho, medito, aí faço um café da manhã e começo a estudar. A gente tá chegando no final do nosso programa e eu queria que o Lili e o Alegre tocassem aí pra gente encerrar, né? Esse programa que tem a produção aí da Denise Correia e o Fábio Balbini que faz a parte de som. E eu deixo pra vocês dois, o Alegre e o Lili, vocês que são tão parceiros, escolherem aí se cantam, se tocam. O que que vocês... Vai, Lili. Eu vou pedir pro Alegre tocar, porque ele tá com violão, eu tô com tamborinho, ó, imagina, não tem nem concorrências. Mas eu queria já agradecer também, né? Por estar aqui, por estar conhecendo o Renato, que já tem o Amigos em Comum, né? E o Cristóvão, que eu sou muito admiradora, assim, do trabalho, da obra, dos arranjos e muito feliz pelo convite, Sérgio. Obrigada, assim, que legal, que iniciativa bacana você ser um batalhador, um trabalhador da cultura. Obrigada, sabe? Porque a gente precisa muito disso, não só nesse momento de agora, mas em todos os momentos que a gente tá passando. Antes de uma pandemia, a gente tá passando por um momento cultural no Brasil, muito delicado, onde a cultura tá sendo atropelada, né? Então, nós somos batalhadores, né? Todos os trabalhadores de artes, né? Em geral. Então, as pessoas que levam isso, eu tenho um apreço muito grande. Então, eu te desejo muita sorte, muito sucesso com o seu programa. Que você proporcione mais encontros, assim, porque com certeza daqui já saíram mais amigos, né? Assim, a gente vai se conectar. E eu vou pedir pro Alegre, que é o meu amigo, o meu mestre, assim, meu querido amigo, pra ele tocar uma música. Eu queria pedir uma música pra ele, mas eu não sei se ele vai lembrar, então eu não quero fazer ele passar a deixar. Eu queria pedir, Pai Sandu, e queria que você contasse um pouco da história. Mas se você não lembrasse, você toca outra. É porque essa música é belíssima. Mas conta a história, por favor. Mas conta a história do Pai Sandu. O Pai Sandu é uma rua no Rio de Janeiro, em Botafogo. Mas o Alegre conta aí por que você fez essa música. Porque é muito legal a história. Bem lembrado, essa história é uma história bem interessante, principalmente para os compositores e tal. Porque eu não sabia que tinha um compositor francês que morou no Brasil, perto da década de 20, de 1919 a 21, chamado Darius Milot. Ele compôs uma suíte chamada Saudades do Brasil. Dedicado aos bairros do Rio de Janeiro e tal. E um compositor, maestro austríaco, me chamou para fazer o processo inverso. Ele me chamou não para interpretar a obra de Milot, mas para compor o inspirado na obra dele. Então são 12 temas, é uma suíte com 12 pequenos temas, uns maiores e tal. E a gente escolheu seis desses para fazer essa reflexão, uma reflexão sobre a obra de Milot. Então uma dessas músicas chama Pai Sandu, que é a rua. E outras chamam Gávea, outras chamam Arcoabra. Eu ia cantar o Gávea com o Tavorim. É, cantar o Gávea, muito linda também. Pois então, Gávea também é a letra de Márcio Tubino. Vamos tocar o Pai Sandu, então. Pai Sandu é do Márcio também, né? Letra do Márcio Tubino também. Grande flautista, saxofonista, eletrista da pesada. Pai Sandu é do Márcio Tubino. De manhã, venha acordar. Casas, casais, palmeiras lá e outros sós nascendo além. Onde não passa ninguém. Princesa e mãe quiseram ter. A rua que o vento soprou pra nunca mais. Ao bel prazer O ar e o sol Combinaram de pintar Um caminho pra enganar Se essa rua fosse minha Eu mandava preparar Eu mandava preparar Pra meu passeio de andar e Sem esse eu me encantar Mas que passeio Mas que passeia lá é o tempo Deixando a rua ao relento Ventos e palmeiras E ninguém pra arrepiar E ninguém pra arrepiar Foi-se o desejo da princesa Foi-se o meu sonho fugaz Estou pra gente Estou pra gente no sol Cervezando Vem guardar Um vento todo Preguiçoso Que aquece Em passar Tema Paição Do Amar Iiii, coisa linda! Maravilhoso! Beleza! Muito obrigado a vocês todos! Renato Brasco, Cristóvão Márcio, Lili Araújo, Alegre Corrêa Foi sensacional o Sarau da Brasil Atual de hoje Muito obrigado E muito grato a vocês Vindo a São Paulo Vocês que são aí do Rio Lá de Floripa Nos procurem aí No Adegre e Restaurante Dona Carmen Pra gente mostrar esse trabalho E Renato fica convidado aí Pra uma feijoada Um sábado ou uma quarta-feira Que você possa estar com a gente Grande abraço aí então Pra todos Muito obrigado aí pela participação Obrigada a vocês Semana que vem Tem mais Sarau da Brasil Atual, amigos Um abraço